Segura a mão do seu parceiro aí, e vamos embora, miscola! Chegou o momento da mancha verde! Sorriso no rosto! Veja seu coração de amor, que chegou a mais querida! Hoje é só alegria, só alegria! Bora ver a aula musical! Chegou o nosso momento, minha comunidade! Quem é a mancha verde dá um grito! Quem é a mancha verde dá um grito! Vamos embora! Bora, presidente! Para, vai chover! Todos no seu coração! Todos no seu coração! Bora, deixa! É a hora de dar-vos as mãos Como um grito, a nossa missão! A nossa missão! É a hora de dar-vos o seu corpo de mim! Me abraça e vem ser feliz! É a mancha! Força a mancha verde! Canta minha comunidade! Repete comigo aí, gente! Vem que vem! Vem que vem! Vem que vem! Vem que vem! Arrebenta minha escola! Um, dois, três, 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 três A mancha é a voz dos seus céus Cora que é mais feliz Só a nova pode curar o mundo Canta no carnaval, canta em oração A mancha é a voz dos seus céus Cora que é mais feliz Só a nova pode curar o mundo Canta no carnaval, canta em oração A mancha é a voz dos seus céus Cora que é por nós, meu Senhor Ó Senhor, benditos os que rodam o peitão Que nome sobre nós a Tua glória Verás que a dor, Deus foi em vão O céu, a vida, a estrela brilhou É luz, o Salvador, Deus é Até que o pecado me consome Só as Tuas faces desse homem Vinha de vencer o mal É preciso lutar Exaltando bem as igrejas E trama por direitos e moda Essa é a Tua vontade Em nome do Pai, amém Justiça e paz aos homens de bem Deus não criou raça e nos ensinou Aos olhos não existentou Em nome do Pai, amém Justiça e paz aos homens de bem Deus não criou raça e nos ensinou Aos olhos não existentou Aos olhos não existentou Quero me negar em nesses campos Ver a natureza florescer Dormir a maldade, compre a lança Fazer, valer, cada amarecer É hora de darmos a mão Cumprir a nossa missão Vergonha se algo difícil Me abraça e vencer feliz Nunca perca esperança Sempre é tempo de sonhar A vida é o sangue divino A vida é o sangue divino Sou a roupa de curar o mundo Notando o carnaval, canta em oração A mancha é a voz dos filhos Deus, olhe por nós, meu Deus Sou a roupa de curar o mundo Notando o carnaval, canta em oração A mancha é a voz dos filhos Deus, olhe por nós, meu Deus Eu sei que eu vou lá Ó Senhor Benditos os que rogam o perdão Pela-me sobre nós a tua glória Pela-me da dor Não pode ir ao céu O céu na linda estrela brilhou É luz do Salvador Eu sou Ao ver que o pecado me consome Sou as tuas faces desse homem Dia de vencer no mar É preciso lutar Exaltando peias e varia Que clamam dos direitos de mudar Quero fé, quero ouvir A alegria, 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 alegria Em nome do Pai Amém Justiça e paz Aos homens de bem Deus não criou raça E nos ensinou Aos olhos não é triste Mas eu quero Quero me deitar em ver que estamos Ver a natureza florescer Não terá maldade com viraça Não terá maldade com viraça Não terá maldade Agora, gente Só o amor pode curar o mundo Não terá no carnaval Tanto em oração Tanto em oração A nossa é a voz do cinto Olha por nós Olha por nós, meu Deus